Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN, com sócio Eldorado, seu sonho sem juros, ligue 4008-6868, se crede, gente que coopera, cresce, realize, otimizando o resultado para a sua empresa, gormeria B&Food, tudo num só stop. No primeiro Ponto de Vista de 2022, além de desejar um bom ano novo para todos vocês, telespectadores e telespectadoras, repleto de coisas boas e muitas alegrias, eu bato hoje um papo com o economista, advogado e consultor tributário Alcimar de Almeida. Ele vai nos falar sobre economia, sobre política, sobre reforma tributária e outros assuntos correlados. Meu amigo Alcimar de Almeida, uma satisfação receber você no primeiro programa de 2022, você que inclusive tem uma coluna diária no blog Ponto de Vista, chamado Consultoria Tributária, e lida por todos os aficionados nessa área, estudantes, professores e tudo mais. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de fazer parte desse primeiro programa de 2022. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ora, Nelson, eu é que agradeço esta honrosa oportunidade de estar abrindo o ano de 2022 com esta troca de ideias. Mais honrado fico ainda de ter retornado a este programa que hoje forma opinião pública. Antigamente se dizia, quem não foi ao Memória Viva da TV Universitária, eu fui, não marcou presença nas mídias do Rio Grande do Norte. Depois passaram a dizer, quem não foi ao programa Ponto de Vista, eu tenho a honra de dizer que coleciono a oportunidade de ter ido aos dois programas. Com certeza. Muito obrigado pelo elogio que você está fazendo ao nosso programa Ponto de Vista. Você é natural de onde? Eu nasci, Nelson, em Jucurutu. Jucurutu? Saí de Jucurutu aos seis anos de idade e meu pai foi caçaco do denox na primeira fase de construção da barragem Oiticica, que só agora, 70 anos depois, está sendo concluída e quando se interrompe a construção da barragem Oiticica naquela época, meu pai foi transferido para São Miguel, vizinha Pau do Serro, para trabalhar no denox. Depois meu pai sai de lá, chegou o batalhão do exército em Caicó, aquela época chamado Batalhão Rodoviário, e meu pai foi removido para lá, de forma que nós nos implantamos, nos fixamos em Caicó. E eu considero de coração minha terra Caicó sem renegar a minha origem, que é em Jucurutu. Que beleza. Um ótimo reconhecimento à sua terra natal, mas ótimo reconhecimento ao que Caicó fez por você. Sem sombra de dúvida, que é na vida estudantil, social e profissional, é como se o meu começo de vida foi em Caicó. Alcimar, sua formação originária qual é? A minha formação originária é em Ciências Econômicas, Nelson, quando o curso funcionava ainda na Decida da Ribeira, onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Eu vim de Caicó com a ideia, vim para trabalhar no governo do Mons. Valfredo, com a ideia de terminar do meu científico, que faltava fazer o terceiro ano, que eu fiz no Ateneu, fazer o curso de engenharia. Mas o que é que, quando eu cheguei no Ateneu, eu me deparei com a seguinte realidade. Só estava estudando, para fazer o vestibular de engenharia, alunos que eram das classes mais elevadas de Natal, de grande poder aquisitivo, que estudava em cursinhos, e eu não tinha aquela condição. Eu verifiquei que eu não tinha oportunidade, então fui ver que alternativa eu teria. Eu achei que a alternativa de economia seria boa, que era uma novidade ainda, e depois me apaixonei pela economia. Só posteriormente, já quando eu estava no exercício do cargo, não, minto, corrijo-me, já prestes a ingressar na Receita Federal no cargo de Auditor Fiscal, é que eu vim a ingressar no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, eu tenho a graduação, primeiro em Economia e depois em Direito. Às vezes eu digo assim, eu sou advogado, mas sou também economista. O pessoal do Conselho de Economia diz, mas também por quê? se você primeiro se graduou aqui. Aquele corporativismo dos cursos. Mas gosto muito dos dois cursos, e acabo de fazer um curso de pós-graduação na PUC Rio de Janeiro, onde este curso é a ligação entre os dois cursos, de Direito e de Economia, que é Direito Econômico e Regulação. É muito parecido com a minha história, que eu fiz Economia também, Jornalismo e, posteriormente, concluí o curso de Direito. Eu só tenho jornalismo a mais do que você, porém, você foi um grande radialista. Em Caicó, comecei a minha vida sendo radialista, comecei sendo controlista de som, e terminei sendo diretor da, então, Emissora de Educação Rural de Caicó, que foi a primeira estação de rádio de Caicó pertencente à diocese. E lá eu, no exercício dessas funções todas, completei ou acresci muito a minha cultura. E quero lhe dizer mais, eu comecei o curso de jornalismo. Só que eu não pude conciliar, porque eu tinha minhas atividades. Eu tinha meu curso de Economia e trabalhava no gabinete do governador, Mons. Alfredo Gugel. E Dona Ivone Barbalho, que era professora do curso de jornalismo, dizia, procure um jeito de conciliar, Alcimar, porque você carrega a vocação para o jornalismo também. Então, você vai ser um grande jornalista econômico. Mas, lamentavelmente, não deu para conciliar. Teria sido, com certeza, com certeza. Agora, você fez parte do staff de Alfredo Gugel, o ex-governador Alfredo Gugel. Você mesmo acabou de dizer. Qual a diferença da política daquele tempo para a política atual? Você é muito grande, Nelson. É até difícil a gente medir. Esta semana, inclusive, eu tive um encontro muito agradável, muito emocionado, com José Augusto de Albuquerque Otôn, que você conhece, que foi subchefe da Casa Civil do Mons. Senhor, também ex-aluno do Mons. Mons. Valfredo, no ginásio de Ossesano Ciridóense, em Caicó, como eu fui, e foi quem me orientou para aquelas tarefas de gabinete. Que coisa! Com que critérios o Mons. Valfredo administrava e fazia política? É uma coisa muito diferente, Nelson. Hoje é uma coisa muito diferente. Você tem ideia? O que se demandava mais do gabinete do governador? Às quartas-feiras, o governador abria as portas para atender o povo. Ele atendia 20 pessoas, e não mais de 20. Não aparecesse mais de 20, porque ele não atenderia. O que é que ele mandava fazer? Ele tirava um cheque do Banderne de 20 reais, 20 unidades monetárias da época, 1966, eu não me lembro qual era, e mandava que eu trocasse em notas de um. Porque ele dizia o seguinte, o senhor, qual é a filosofia disso? Eu tinha a ousadia, eu tinha sido aluno dele, ele disse, porque pelo menos eu ajudo um necessitado com um cruzeiro, um real, acho que cruzeiro à época. E quando as pessoas que vinham atrás, com a grande demanda, era uma matrícula na rede pública de ensino. Você tem ideia? Era uma matrícula na rede pública de ensino. O pai, ou a mãe, ou um parente vinha com o filho a tiracolo, ou a filha a tiracolo, ou mesmo vindo sem a companhia do filho ou da filha, pedia ao Monsenhor Valfredo, arranja uma vaga para meu filho no Ateneu, no Padre Miguelinho, no Xuxo, que havia sido inaugurado. Essa era a grande demanda da época. Hoje não. Hoje eu imagino não. Eu cheguei a testemunhar, há poucos anos atrás, visitando o gabinete de governador. O gabinete de governador é visitado pela elite. Pela elite, e não para levar ideias, e não para atender necessidades desse tipo, mas para supostamente apresentar disposição de investimentos no Estado, quando por trás desses investimentos a outros interesses, Nelson. Eu lamento dizer isto. E a política? Nelson, a política do Rio Grande do Norte, neste ano que se terminou, o que é que eu dizia no interior no dia desse, conversando com alguns amigos meus que militam na política? Hoje parece uma pizza, fatiada. São vários grupos, cada grupo querendo ser líder. Naquele tempo você sabia quem era líder. Você contava nos dedos. Hoje todo mundo quer ser líder. Hoje nós temos líder de si mesmo. Cada um é líder de si mesmo. Então, por isso que não há uma unidade política. Não havendo uma unidade política, não há objetivos definidos, de natureza política eleitoral, e não havendo esses objetivos definidos, também não há objetivos definidos em tempo de exercício governamental. Esta é a grande diferença que eu vejo. Outras poderão existir, Nelson, mas eu vejo isto. Vejo isto. Naquele tempo você sabia quem era o líder do grupo tal, do grupo qual, etc. Hoje você não sabe mais quem é. Hoje nós estamos numa pizza política do Rio Grande do Norte. O que é que você acha sobre o governo de Fátima Bezerra na área política e na área econômica? Nelson, eu vou ser sincero profundamente. Não é que a governadora pertence aos quadros do PT, partido com o qual eu não simpatizo pela ideologia radical na maioria dos pontos, das posições. Mas não é por isto, não. Há no governo dela até elementos, componentes muito bons. Eu citaria, por exemplo, foi meu colega de direito e me honra muito, o vice-governador. Um rapaz muito bom. Mas me parece que ele tem um papel mais ornamental no governo. Eu vejo este secretário de tributação, a quem não conheço, mas eu elogio o trabalho dele, se bem que agora eu estou sentindo uma inclinação meio política dele, política eleitoral. Está nas mídias já e todas as manifestações. Mas até então eu assisti a ele tomar medidas sérias. E vou dizer uma na tributação. Até ele ingressar na secretaria, o índice de participação dos municípios no ICMS, ninguém sabia qual era o critério, como era feito. Ele regulamentou pela primeira vez no Rio Grande do Norte. Deixou de ser um casuísmo e deixou de ser uma manipulação, como a gente imaginava que era. Os municípios têm condições de saber o que é que precisam informar para ter a composição daqueles índices. Embora ainda haja falhas, mas ele pelo menos regulamentou. Quanto à política econômica, eu diria que o tal PROED pode ter sido melhor do que o PROAD. Mas eu não vejo a não ser a mudança da letra A pela letra E o que foi que acrescentou. Porque dá-se o benefício do PROED sem ter a contrapartida do beneficiário. O benefício é para manutenção ou crescimento dos empregos. E o governo do Estado tem fiscalizado se os beneficiários têm cumprido esta contrapartida, essa condição. Não vejo resultado nisso. Não vejo resultado nisso. Alcimar, a propósito, você há quanto tempo faz consultoria tributária? Eu me aposentei na Receita Federal depois de ser delegado em vários pontos do território nacional, inclusive, no Rio Grande do Norte. Fui em Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Fui em Brasília. Na Brasília tem várias delegacias. Uma delas eu fui titular, que é a do aeroporto, daquela região toda ali, uma região nobre de Brasília, e a região com muita movimentação, inclusive, para atender embaixadas, etc. E as negociações, as ligações internacionais feitas pelo aeroporto. E eu me aposentei. Depois fui delegado adjunto em Roraima. Fui responsável pelo alfandegamento da BR que liga o Brasil, que faz o Brasil chegar à fronteira com a Venezuela. Naquele tempo as relações eram muito pacíficas. E fiz esse trabalho. Era para fazer com a Guiana. Mas não conseguimos fazer com a Guiana em inglês por um simples motivo. Vejam que história. Contava isso aos meus alunos. Porque se fizesse a ponte sobre o Rio, ia criar um problema com relação à legislação, à legislação de trânsito. Haja vista que a frota de veículos que existe na Guiana inglesa, toda é com direção no lado direito. E nós não temos previsão na legislação. Eu dizia que se faça adequação para isto, e aí nós puderemos abrir as fronteiras brasileiras para a Guiana inglesa, a fim de que possibilite que a frota de veículos dentro de trânsito do Brasil, que seria talvez uma boa, mas até hoje não foi feita. Quer dizer, há necessidade de ser feito isso. Há necessidade de integração com a Guiana inglesa? Há, sim. Nós tivemos muitas reuniões, muitos contatos. Interessante é que posso contar um dos membros da comissão governamental inglês, porque a rigor houve emancipação, mas a Inglaterra ainda faz o... mantém aquela ligação de observação, eu não sei bem aqui que título eu daria, mas eles dão ainda uma assessoria permanente na manutenção do governo da Guiana inglesa. Eu fui apresentar meu cartão a ele e digo, olha, Silva, isso é invenção, isso é invenção de brasileiro, nordestino, norte-riograndense. O inglês me disse, não, porque na Inglaterra também tem esses nomes assim repetidos, que não são da mesma família, mas que são comuns. De forma que foi uma experiência que nós tivemos lá na Receita Federal importante. Depois de me aposentar na Receita Federal, depois que deixei de ser delegado, fui sucedido pela doutora Lina Vieira e eu fui trabalhar em Roraima. Quando voltei de Roraima, me aposentei em 1995, no mês do meu aniversário, maio de 1995, e fui para a consultoria fiscal e tributária a municípios. Só interrompi no primeiro ano dessa prestação de serviços, que se deu em 1996, porque ao oferecer meus serviços ao município de Mossoró, sob o governo do doutor Dizuí Rosado, doutor Dizuí disse, eu não quero sua consultoria, quero você ser secretário do meu governo. E eu tive que ficar lá. Foi irrecusável aceitar, sob todos os aspectos, ser secretário dele, até o falecimento dele. E desde então que eu me dedico à consultoria fiscal e tributária. Predominantemente no Rio Grande do Norte, mas também na Paraíba, no Ceará. Eu tenho clientes até no Pará. Que beleza. Alcimar, vamos dar só um tempinho, a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas. Ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Cicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com Alcimar de Almeida. Alcimar, como é que está a legislação tributária brasileira e se é urgente ou não que haja uma reforma tributária? Nelson, eu diria a você que é mais do que urgente. É urgentíssimo. Agora, com algumas peculiaridades. Por que a legislação tributária brasileira é muito vasta e, de certa forma, complexa? Agora, por que é que ela é muito vasta e ela é muito complexa? Tem que levar em conta alguns fatores diferenciadores de um país europeu ou dos Estados Unidos, sobretudo com a Europa, que se quer comparar a carga tributária do Brasil com um país europeu. Minha gente, isso não se faz. É impossível. Qual é a forma de governo? Qual é a forma de Estado brasileiro que tem? Qual é a dimensão do território brasileiro? Eu acabei de dar um exemplo a respeito da Guiana. Quais são as peculiaridades da fronteira? Qual é o número da população? Qual é a cultura que o nosso povo tem? Então, a legislação brasileira era cresce. Por quê? Porque a cada instante, perdoem-me os contribuintes, a cada instante, se não pertence a todo mundo esse sentimento, falta uma educação e um civismo para cumprir a obrigação tributária muito grande no Brasil. A cada instante, o contribuinte inventa formas de burlar a legislação. Nós temos três figuras importantes na legislação para verificar. Nós temos a figura da elisão fiscal, que é quando você foge da tributação usando a lei, ou as lacunas da lei, da evasão fiscal, quando você foge cometendo ilícito fiscal. E aí um grande professor pernambucano, professor em São Paulo, com quem eu tive o prazer de fazer amizade, e quase chega ao Supremo Tribunal Federal, que está precisando de um tributarista, Heleno Torres, ele me disse o seguinte, entre a elisão e a evasão, há uma figura intermediária. E ele inventou a figura da ilusão. O que é isto, Heleno? A ilusão, ele escreveu um livro já sobre... A ilusão é o seguinte, é o abuso da elisão. Você abusou tanto da elisão que chegou perto da evasão. Então, essas três figuras, a administração tributária, da união dos estados e dos municípios, nos estados eu incluo também o Distrito Federal, que é a dupla função. O Distrito Federal é sujeito ativo, tributário, dos tributos do Estado e do município. Olha que coisa boa. Então, veja bem, essas legislações todas, eu tenho que trabalhar com essas três figuras. Por isso que, para correr atrás dos atos dos contribuintes que não cumprem bem, é preciso criar essa vasta tributação. Agora, ela precisará ser revista? Precisa. Nós temos um Código Tributário Nacional, que foi editado em 1966, Delce, ele nunca sofreu uma ação de inconstitucionalidade. Eu diria a você que ele é perfeito. Agora, ele é preciso que seja entendido bem, seja aplicado bem. Isso é o que eu tenho dito muito aos municípios. Aquele Código Tributário foi feito, não foi só para a União, foi feito para a nação, para a federação. As normas gerais dele pertencem à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Agora, é preciso saber aplicá-lo bem. Os princípios da Constituição de 1988 são lindos, são perfeitos. Agora, é preciso ter bons aplicadores, ter bons legisladores, sobretudo na esfera municipal, e ter bons aplicadores. Isso é o que nós precisamos. Entretanto, o que está acontecendo é o seguinte, há uma acomodação, menos dos estados, mas também dos estados, e mais dos municípios, em aguardar as transferências constitucionais da União. A viúva. Vamos ficar aqui porque a gente já sabe que o fundo de participação vai mandar tanto esse ano. O município já diz, o fundo de participação vai ter tanto, e o ICMS vai ter tanto. Então, nos municípios, a gente já espera de duas fontes. Se esquecem de cumprir a obrigação tributária, que foi reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é cobrar os tributos de sua competência, e agora cobrar dentro dos bons princípios constitucionais. Alcimar, sobre esses assuntos, você recentemente atualizou o Código Tributário de Pau dos Ferros. A pergunta é, essa atualização que você levou a, conseguiu realizar em Pau dos Ferros, ela deveria acontecer em outros municípios? Ah, sim, sem dúvida. Eu acabei de dizer que o que eu apliquei em Pau dos Ferros é o que eu apliquei também este ano em dois municípios do Rio Grande do Norte, Riachuelo e Caixara do Rio do Vento, e mais num município pequeno da Paraíba chamado Aguiar, município da Paraíba, lá no Vale do Piancó. Foi utilizado de Pau dos Ferros para o menor desses municípios os mesmos critérios, estes mesmos princípios. Então, em Pau dos Ferros, a coisa foi tão agradável, Nelson. Ele me satisfez tanto que me emocionou. Ele foi aprovado, Nelson, por unanimidade na Câmara Municipal. Foi aprovado a unanimidade dos senhores vereadores, Paulo dos Ferros, que acaba de sair de uma decisão política que foi surpreendente, com uma moça, colega nossa com 30 e poucos anos de idade, cuja experiência na política tinha sido candidata à vereadora, que é a experiência de advogada, militante, trabalhou um tempo até na nossa consultoria em alguns municípios, pobre, de origem humilde, e, no entretanto, o Código, e eu quero para a nossa consultoria o mérito disso, foi feito atendendo exatamente os reclames que a população fazia. Ela propôs na campanha fazer justiça fiscal na administração dela, e o Código foi aprovado tendo em conta isso, tanto é que mereceu a unanimidade dos senhores vereadores. Para mim, é o produto, se eu, no ano de 2022, não conseguisse um resultado tão bom, eu queria dizer a você que eu estou satisfeito só com este feito de Paulo dos Ferros, com o qual eu me comprometi, do qual eu tenho participação com a minha consultoria, com a minha equipe, não eu sozinho, porque eu tenho outros advogados, eu tenho matemáticos, eu preciso de diversas especialidades, eu posso até dizer que sou o condutor, eles têm que trabalhar na nossa linha de raciocínio, nas nossas diretrizes, que são as diretrizes que nós vendemos aos municípios. Quero parabenizar você pelo resultado em Paulo dos Ferros, mas o programa está quase terminando, eu tenho que fazer uma perguntinha para você. poderá haver melhoramento na arrecadação dos municípios, independente da pleiteada reforma tributária? Sim, sim. Mesmo hoje, os municípios têm como melhorar a sua arrecadação própria, a sua arrecadação transferida. Por quê? Se é verdade, vamos voltar para o velho princípio, quem pode mais deve pagar mais, quem pode menos deve pagar menos, e quem não pode nada não deve pagar nada. Em todos os municípios tem gente nessas três condições. Então não é justo se dizer a população daqui é muito pobre e não pode pagar nada. Não é verdade. Isso é um sofisma, Nelson. Isso é um sofisma. Há demais do que sempre entre os mais pobres, tem os mais pobres do que os mais pobres. Sempre entre os que podem mais, tem os que podem mais do que os que podem mais. Então estes princípios aplicados vão dar resultado. Há demais do que em todos os municípios a presença de grandes empreendimentos que podem gerar arrecadação e os municípios não estão vendo, eles estão passando, essas coisas estão acontecendo e eles estão ficando na janela. É feita a música do nosso querido Chico Buarque de Holanda. Só a Carolina não viu. Alcimar, eu quero agradecer a você pela aula sobre tributação que você está dando no primeiro programa de 2022. Infelizmente a gente está terminando a nossa entrevista porque o tempo é inexorável. E o tempo, o diretor já mostrou o reloginho várias vezes dizendo que acabou. Mas eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado a nos dar essa aula que eu tenho certeza o telespectador e a telespectadora gostaram muito de assistir. Mais uma vez, eu renovo os agradecimentos a você. Eu é quem renova e me coloca à sua disposição, apesar de que eu estou à sua disposição diariamente no blog Ponto de Vista. Quem lê o blog Ponto de Vista e quiser criticar e quiser questionar, seja no nível universitário ou não, mesmo do popular, pode se comunicar com você e você me mandar um questionamento que nós teremos o maior prazer em formar a discussão do assunto. Com certeza. Beleza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, eu renovo para você o desejo de que tenhamos todos nós um 2022 muito diferente do que foi 2021. E a você, tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria B&Food. Tudo num só stop.